O que é que o mundo? Devagar, cadê? Você certamente diria Amanhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança E eu via explorar com seus braços E ouvir muita coisa bonita Que a minha oficina Os momentos na greve E os sonhos eu lembro de sorrir Nas horas eu não me senti a me dar Vira Música 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 Mebra,ce expressora mebra. Mebra,ce expressora anti-嫌 de limite, ni blaura, uh oh 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 rozpPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP DE BAT ajudou com a s needs sopra E mais vezes vontade de ser totalmente um mundo Muito embora você sempre acha que o ano passou Toda vez que se abraço te deixo em nada de ser seu De um cerveja que eu preciso de terra em você Vem lá, me leva pra casa Vem lá, me ponte um esporte Vem lá, me faça ver muito Vem lá, me abraça forte Vem lá, me faça ver muito Vem lá, me beija também 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 Obrigada.